Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos fazer duas atividades. Hoje nós faremos língua portuguesa e vamos fazer também ciência, certo? Língua portuguesa, na última aula que nós tivemos, nós trabalhamos muito a letra T e a letra D. Lembram disso? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas outras letras do alfabeto, duas consoantes, a letra P e a letra B, certo? Tudo bem? Então, o que vocês farão primeiramente? Vocês vão pegar o livro de português de vocês, vão abrir lá na página 40 e lá tem umas adivinhas, um que é o que é, para vocês tentarem adivinhar. É um texto bem curtinho, adivinha, mas aposto que vocês vão adorar. Depois, tem algumas atividades para vocês fazerem relacionadas a essa adivinha. E lá na página 41, vocês também vão ter que fazer duas atividades. Eu quero só que vocês prestem bastante atenção na atividade número 1, porque diz o seguinte, olha, marque a palavra que não faz parte do grupo. E aí, tem um grupo de palavras. Quando vocês chegarem nesse exercício, vocês vão lembrar do que eu vou dizer agora. Esse grupo de palavras, vocês têm que assinar lá, a que não faz parte do grupo. Mas como assim? Se ele não te dá nenhuma outra informação, como que eu vou saber qual não faz parte? É simples, o que eu quero saber. Por exemplo, vou fazer a primeira com vocês só para vocês entenderem. Então, olha lá. Capela, sapato, rapaz, ambiente e lâmpada. Tem essas palavrinhas aí. Qual não faz parte do grupo? Então, você vai olhar para elas e vai ver o que uma delas tem de diferente. E é essa diferença que eu quero que vocês percebam. A diferença da letra P e da letra B. Então, neste grupo, a palavra que não pertence é a palavra ambiente. Porque ambiente, a gente não usa a letra P, a gente usa a letra B. Senão, fica ambiente, mas é ambiente. Então, essa é a palavra intrusa, é a palavra que não deveria estar nesse grupo. Porque todas as outras têm a letra P. E aí, vocês vão fazer os outros agora que vocês já sabem como fazer. E depois disso, tem uma atividade também de colagem que você pode procurar na internet. Mas também pode usar revistas, jornais, o recurso que você tiver aí. Certo? Então, língua portuguesa hoje, nós vamos falar da letra P e da letra B. Tá legal? E depois que vocês treinarem língua portuguesa, vocês vão pegar o livro de vocês de ciências. E a gente vai começar hoje uma nova unidade. Um novo capítulo, na verdade, né? Não uma nova unidade, um novo capítulo. O capítulo 3. E esse capítulo vai falar um tema bem interessante, que ele vai falar do passado e do futuro, do presente também. Então, quais são as diferenças que ocorreram com os tempos? E a gente vai começar falando de uma diferença bem grande, que é a diferença dos objetos com o avanço da tecnologia. Porque todo mundo sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas que muitos objetos antigamente não tinham a tecnologia e não funcionavam a base dela. Então, na casa da avó de vocês, por exemplo, talvez vocês conheçam e lembrem de alguns objetos que vai mostrar no livro. Eu lembro, na casa da minha avó, tinha um ferro que era daquele ferro que talvez vocês nem conheçam ele. Mas depois dá uma jogadinha lá no seu Google, procura lá no Google. Ferro a lenha. E esse ferro tinha lá na casa da minha avó. Esse era um ferro a lenha. E hoje em dia a gente não tem ferro a lenha, a gente liga o ferro na tomada. Mas isso tudo aconteceu por causa da tecnologia. E hoje é sobre ela que nós vamos falar de ciências, tá bom? Então, vocês discutam com a mamãe e com o papai. As páginas 28 e 29, que vai falar um pouquinho sobre o passado. Depois, a página 30, continua essa discussão. Leiam junto com o papai, mas procurem ler também. Na página 31, tem uma atividade sobre um objeto que evoluiu muito com os tempos, que foi o telefone. E na página 32, é o que eu quero que vocês deem mais atenção. A página 32, era uma atividade que tinha uma outra proposta. E nós vamos adaptá-la à nossa realidade do momento, tá bom? Então, olha só. O exercício 1 e 2, vocês farão no caderno, na aula web, eu deixei toda a orientação pra vocês. O exercício 3, vocês vão ser um jornalista. Então, o que eu quero que vocês façam? Escolha alguém aí da sua família, que esteja na sua casa. Não é pra sair de casa. Escolha alguém que mora aí com você. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, mas tem que ser alguém mais velho. Porque se você fizer com o seu irmão, talvez ele não saiba te responder algumas perguntas. Então, você vai fazer uma entrevista com essa pessoa. Posso dar uma dica? Apoie o seu celular, o celular do papai ou da mamãe, o seu tablet, em algum lugar. Liga na câmera e seja o entrevistador, o jornalista por um dia. Você vai perguntar pra essa pessoa quais eram as diferenças entre os objetos no passado, como são esses objetos hoje em dia, quais ele conhece. Pense em perguntas sobre o passado e sobre o presente e como esses objetos mudaram. Também, depois que você terminar esse vídeo, me manda por e-mail. Porque lá no dia 15, eu vou aceitar os vídeos até o dia 15. E lá no dia 15, eu vou juntar todos esses vídeos. E vou criar um vídeo só, pra todo mundo poder acompanhar todas as entrevistas que aconteceram. Tá legal? Então, olha, quero ver quem vai ser o entrevistador aí na sua casa. Quem vai ser o entrevistado. Sejam ótimos jornalistas, hein? Um beijo, até amanhã.